Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGON.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código é um parecido com esse, vai ter escondido todo vídeo, tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é, quer mais bônus? Coloca o CSGON.net no migui e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGON.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo guys. Hoje mais um dia no CSGON.net. E manos, hoje eu estou aqui com 165 dólares. Mais um dia na série Testando Caixas. E hoje nós vamos testar aqui a caixinha da Fiasco com 165 dólares. Beleza? Então bora lá. Vamos abrir muitas caixas Fiasco aqui, mano. E guys, essa série Testando Caixas é basicamente o seguinte. Eu pego um valor X. Normalmente é para cima de 100 dólares, 200 dólares, dependendo do valor da caixa. E abro tudo de uma caixa específica. A gente vê se ela está com uma boa quantidade de drop. Se ela está no profit. Se ela é uma das melhores caixas do site. Se ela é uma das piores. E eu sempre tinha essa série completa de todas as caixas, pelo menos antigamente. Só que como vocês sabem, eu tomei muitos strikes ano passado. Por conta de um patrocínio antigo aí do Batsby com alguma coisa lá que eu não posso nem falar. Então é... A gente vai ter que regravar essa série aí. Mas beleza, né mano? Bora lá. Ó, por enquanto 2 Profit. Mano, o que eu gosto dessa caixa aqui é que quando vem 1 skin ela paga tipo 5 caixas. E ela é uma caixa barata. Para quem acompanha, tá ligado? Eu já tive um vídeo que eu ganhei essa M4 de 100 dólares nessa caixa aqui. E ainda foi na minha conta secundária, cara. Mano. Vamos ver aqui. 5,68. Vamos abrir 3. Vamos aqui. 7 da manhã. Tem 750 pessoas no site. Não, deu ruim. Vamos abrir 2. Beleza. Veio uma Glock Water Elemental, cara. Isso daqui eu acho que eu nunca tinha pegado essa caixa. Ah, já peguei mais uma vez ou outra na vida. Deu bom, deu bom, deu bom. 5CM Capillari. Mano, eu acho que essa caixa vai dar Profit no final do valor que a gente até custou. Não tenho certeza, mas eu acho que vai. São muitas caixas que vão ser abertas. O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque ela é barata. Mas eu acho que vai valer a pena, mano. Vai dar um Profit assim. Quem sabe a gente não tira até uma faca. Já precisou de duas facas, mano. A caixa de 1 dólar seria legal. Ó, tirar uma faca aqui seria muito legal, velho. Tá dando ruim. Ó, deu ruim, deu bom. Uma dá ruim, uma dá bom. Não importa, mas isso não é muito legal. Tem que dar bom pelo menos duas, depois uma ruim, tá ligado? Porque é diferente para o Profit. Porque não tá vindo também muito caro. Oh, passa, 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 passa. Nossa, ela tava rico se tivesse passado, hein. Vamos abrir mais quatro aqui. Não, deu legal. 1.60, vamos ver. 1.60, vamos ver. 1.60, vamos ver. Que vem pra gente. Bora, 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 bora. Para, para, passa. Guys, eu queria muito uma P2.50 Splash ou uma faca, velho. Uma Upp Blaze não seria nada mal. Essa Buzidus é boa. Essas daqui, mano, essas daqui são caras. Upp Blaze até essa B2.50 aqui são coisas bem caras. Mas, pelo jeito, tá dando ruim por enquanto, velho. Mano, eu não vou abrir todo o valor dessa caixa, porque não tem porquê. Vai ser muito, muito. Mas eu vou, começando com 165. Eu vou até 65. E depois a gente vai abrir uma outra caixinha com os 100 dólares, beleza. Mas eu acho, na minha opinião, que vai dar profit aqui até chegar nos 100. Na verdade, eu vou abrir mais umas rapidinhas ali para a gente ver. Tá dando ruim por enquanto. Não deu legal. Uma rápida. Não. Mais uma. Não. É, tá dando bem ruimzinha essa caixa para a gente. Ó, de 1 não compensa abrir essa caixa. Agora, de 4 vezes, se você abre e vem 1, eu acho que compensa. Mano, o que mais compensa nessa caixa, na minha opinião, é abrir de 10x. Porque se uma skin, se você abre 4 vezes e uma skin paga 5 caixas, 10x se vir 2, vai pagar 10 caixas. Beleza? Então, eu acho que o que mais compensa nessa caixa aqui seria 10x. Mas você pode dar azar igual eu agora aqui, ó. E não dropar nenhuma. Podia ver que eu peguei meio que uma marezinha de azar aqui. E, mano, gastamos aqui 85 dólar e ganhamos 46. Então, deu ruim. Não deu bom hoje na fiasco, beleza? Não foi uma caixa que deu profit para a gente. Vamos tentar recuperar o dinheiro aqui. Certo, teve 124, uma de duas magic. E vamos lá ver. Nossa, guys. Aí ferrou, mano. Deu ruim. 6 dólinho. Uma kebab. Um stick. O que quer dizer? God. God, God. O que o conformismo está seguindo a gente hoje, cara? 3 dessa daqui. Uma dessa daqui. Deu ruim. 43 centavos. Será que a gente pega uma caça imóvel por causa de 43 centavos? Pô, seria legal, hein, velho? Não, guys. Estamos saindo, então, no prejuízo. Mas estamos saindo aqui com umas skinzinhas legais. Só que a caixa da fiasco não deu bom hoje. Fazer o quê, né? Acontece. Esse foi o vídeo testando a fiasco. Lembre de utilizar o código amiga e se poder postar. Ganhar os 35% de bônus mais que você precisa do link. É isso. Valeu. Falou. Fui.